Música Começar meio, tipo um bêbado, né? Fala, fãs! É isso aí! Hoje, assunto de montinho, gostoso, compridinho, porque nós vamos longe, né? Perceba, a Lander tá aqui na caçamba e nós iremos longe lá para Interlagos para resolver a suspensão, porque mesmo assim eu tirei lá em casa, e está moindo o pneu, pode ver na fotinha isso, então com pré-carga, mesmo sem pré-carga não dá então eu vou ter que fazer um novo mercele traseiro, para que possa economizar pneus, porque era para ser confortável, e de repente eu tô gastando pneu cada vez que eu vou e aí já não é, né? porque eu não tô competindo, é só um treininho para eu ficar em cima da moto quando possível então a ideia é uma vez que cada 15 dias está em cima da moto, pelo menos, se não fico só de mês em mês, é muita coisa veja só, filhos importantíssimo aqui e aí? você já achou o Pokémon GO? já? você vai se surpreender agora, irmão é, eu baixei essa porra é, eu era da época do Game Boy, jogava eu tinha a versãozinha azul, tinha o Game Boy azul joguei pra caralho essa merda tava com medo e aí eu falei, puta, eu não vou baixar, tá ligado? mas, eu baixei o Gerson quer fazer um esquema de caçar o Gonza já me ligou e falou, mano, vamos fazer uma vez por semana nós vamos caçar essas merdas só que é óbvio que nós vamos caçar Pokémon em lugar que né? não é aquela coisa de ficar com o mapinha aqui e achou aqui, para e caça não, irmão nós vamos entrar em um lugar muito louco pra caçar esses Pokémonzinha você já tá corcunda? não? você fica corcunda, você tá ligado, né? é... e existem algumas formas de ficar corcunda, né? com jogando Pokémon é... então e o que acontece é o seguinte veja só eu entrei no time amarelo no time da... intuição é instinct, né? é... intuição, acho que é essa porra porque, meu, eu só vi que tem vermelho e azul, tá ligado? eu falei, não, não, vamos de amarelo vamos fazer um barulho então eu fui de amarelo aí e aí nós logo menos vocês viram o Dorval Careca aí, luxo sou eu eu baixei essa porra, velho você acredita? é sério eu fui viciadinho nessa merda aí é... eu tive alguns amores de jogo, né? Counter Strike é... Battlefield 1942 eu tô com Hardline também tô jogando de vez em quando pega uns ferros lá pra matar mas eu sempre gostei muito de game então eu tenho esse lado em mim um pouco aflorado é lógico, né, meu que não é óculos e sai ranho caralho gordinho com pão de queijo um sonho e tal jogando jogo game e cagando no sofá com fralda geriátrica não é isso, tipo mas eu gosto de jogar porque é sempre um prazer se bem que você pega os moleques de 12 anos pela frente irmão, os caras passam o carro em você é impressionante os caras jogam puta que pariu e ó, eu não sou eu não sou pato mas também, velho tipo, era bom, mano ó, ficava de recuperação só pra poder ficar tarde no colégio que de lá eu já ia pra Mookie e dava aquele lembra da Mookie que tinha? é, então primeira Mookie que inaugurou no Tatuapé eu fui fui no campeonatinho caralho opa é nóis, irmão então Pokémon Go pra você se você não baixou baixou é um aplicativo interessante mesmo porque acho que as operadoras e celulares honraram falaram assim nossa que tesão baixe porque, meu agora os planos de internet né cê é louco já já só o CMS chegando e seu plano finalizou queira recarregar? quer? coloque sim pra você já se foder com mais 50 reais na conta e um giga de internet aí cê põe em dois dias já acabou o giga de novo eu acho que não foi a Nintendo em parceria com não sei o que foi a Nintendo em parceria com a Vivo com a Claro com a Tim com a Oi com todo mundo aí tava na Rebouças né vai subir a consolação tá não sei o que e cê tá aí até aqueles PokéPoxers lá que cê fica pegando bola o caralho lá 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 beleza meu ô eu vi que tem vários dentro do cemitério que catse quem que bolou essa porra então tipo assim cê vê ó tô até pensando na própria família o netinho que perdeu o vô que não vê mais tá olha agora tem no cemitério então cê só vai ver o feinho aqui assim né passando lá do caixão tipo o vô lá morto humm olha aqui ó chalizade né tipo e foda-se soltei a mão do volante pau no cu é isso aí se você curtiu essa cidade não dê um like é não tem que ter isso tudo com like 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 dá like dá like cê gosta cê gosta cê curte então e se você gosta e gosta muito é isso aí então meu eu vi que tem uns no cemitério porra puta sacada genial né velho então isso é o que é o reencontro da família então o netinho vai lá no cemitério agora imagina o cara uma da manhã no cemitério girando o bagulhinho que luxo hein eu gostei da ideia e ainda mais que me cago pra caralho com essas porra velho cê é louco vai que o cara levanta e fala porra não fui velho os cara os cara bolaram o enterro antes do do meu da minha ida é é me rendi tô nessa porrinha aí e é isso é um jogo interessante se você quiser baixar e teve a época do gameboy o caralho sinto muito mas você vai você vai gostar do joguinho assim é ah e é legal que tipo assim pô pra molecada né meu o cara não fica sedetário o cara é obrigado a andar então tipo o cara fica andando tá no seu que lá entendeu é que pena que os cara vão fazer maldade vê o feio andando também porque você vai andar na rua né filho você anda meio que aqui com o bagulho deixa pra vibrar que a hora que vibrar você sentiu já era né não vai ficar assim né meu tipo tá ligado tipo e aí você bate na parede fica andando em direção à parede assim tá ligado tipo né não vai ficar mongoloide viu filho porque eu vejo os caras tão morrendo até atropelado o cara vai indo velho o pokémon nosso aqui o cara faz assim assim tal tá ligado tipo o cara vai e quando você vai ver o cara já né então vamos ficar tranquilo tá sem ser mongoloide aqui chamou viu clica chama aqui ó entendeu vintage no estilo luxo cai embaixo do banco e eu tô com o ex ligado pra poder saber como eu vou chegar lá ou seja fodeu deixa eu pescar ele a nova de julho esse horário é um tesão cara ela flui bem pra canada você que gosta por isso que eu falo meu esse assunto de montinho dá pra falar muita coisa eu vou até interlagos imagina o trânsito que eu vou pegar nossa ô vocês sabem de uma coisa eu vou contar um caso aqui pra vocês e vocês vão ficar tudo de cabelo em pé da bunda ainda se eu falar pra vocês que eu acho que as 600 vai extinguir vocês acreditam ou não porra Durva como assim sério eu acho que daqui uns 3, 4 aninhos não vai ter mais 600 estou vendo que estamos chegando nesse ponto de não ter mais 600 é então se você quer umas 600 procure logo essas 600 porque você tem mais 2, 3 ou 4 anos pra isso pô Durva como assim você não achou nesse lugar nenhum você não vai achar é só você parar pra analisar o mercado daqui 4 anos você vai ver esse vídeo aqui ele vai estar na internet você vai se lembrar e não é porque eu tinha um colher de cristal não é só uma pequena análise pensa comigo vem comigo aqui ZX6 não tem sinal de vir mais tipo porque poderia voltar o modelo né mais evoluído não tem sinal de vir mais pretendo manter a 636 pras montadoras o custo de uma 600 é quase igual o custo de uma 1000 e o que que vende mais não é moto de pista você pode ver o Kenesofoglu está correndo com uma moto o que? não ele está correndo com uma 2012 entendeu zero mas é uma 2012 porque não tem mais em 636 não pode andar já te falei a regrinha 4 cilindros até 600 exatos 3 cilindros até 700 2 cilindros até 900 e 1 cilindro não tem mas seria o que? não sei então essa é a regrinha e aí como tudo hoje está caro você viu o preço das usadas o que eu paguei há 2 anos atrás a minha ZX6 está o mesmo preço hoje ou seja que loucura né velho porque tipo assim tem que baixar o preço é normal é normal que as coisas abarem não está o mesmo preço se você vendesse hoje eu não perderia absolutamente nada se não tivesse equipado para para pensar nisso mas eu vejo que não não tem não tem não tem continuação a E675 que era uma puta moto já vi que atrás foi no seu que vai fazer as 700 Suzuki nunca quis trazer a GSR e 600 para cá porque a GSR tem as 750 é uma puta moto eu acho que ia dar um puta do bum eu talvez até brigaria porque eu achei a moto um tesão nunca trouxe não tem interesse R6 para Yamaha não é interessante só importação importação ouro da cara você pega o preço das R6 2008 2009 vê o preço dos negócios e também não tem saiu uma foto aí uns negócios que ia ter uma R6 novo caraca e tal Honda também CBR então se você ver qual que é o mercado que você tem que se basear o europeu o mercado europeu se você foi no salão eu não fui mas tenho amigos que foram e me mandaram imagens do negócio meu a área das speeds não é mais o principal do salão elas ficam tudo no cadão no canto 1, 2, 3 modelos no máximo o que que está em alta hoje? Café Racer e trail tipo maxi trail motagem treio com roda 17 trail motagem é isso que é o negócio do momento entendeu? por que que é um tesão? porque você tem um conforto de uma trail porque a trail é a moto mais confortável não sei se você sabe a moto trail é a moto mais confortável que tem e você tem a esportividade de uma speed com a roda 17 porque você tem o mesmo motor você tem o mesmo você entendeu? é mais avançada com outra relação tal mas é o mesmo esque puta será que eu fudi muito aqui? se esse farolzinho não andar fudeu o caminhãozinho me traiu nossa eu vou vou lembrar da minha mãe aqui a roda me fudeu mais ainda eu não tenho nem pra onde fugir e eu vou tomar uma buzinada pra caralho com a hora quebra farol anda caminhãozinho anda anda fechou filhos fudeu peraí 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 que fudeu mesmo vamos fazer um esqueminha luxo vamos fazer um negócio que não pode fazer mas eu vou ter que fazer desculpem viu não foi por mal não acontece é pesado é pesado o negócio eu tive que fazer velho porque eu pensei que ia andar andou a frente e fudia eu não ia ficar no meu trânsito parado andando buzinada tive que fazer um gato é então essa é a tendência eu mesmo quando estiver mais tranquilo de pista eu abraçaria uma facilmente eu ia ter um macaco meu e ia para estagiar com uma dessa aí e olha ia me divertir muito ia me esbaldar porque a moto é gostosa você imagina é um puta tesão e você vê aquele bambuzão descendo o joelho porra meu é luxo dá para se divertir muito então é um segmento que está dominando vai dominar Café Racer que também é puta mano não sei para mim eu não me ligo muito mas tem cara que gosta e não tem mais e assim para os caras eu já ouvi de montadoras que o custo de fazer umas 600 é quase o mesmo de fazer uma 1000 e as peças são muito equivalentes quase né tipo existe diferença mas na produção é meio que equivalente e aí você tem um amigo que tem um monte de controle controle de tração controle de wheelie controle de inclinação controle de ABS controle de caralho uma série de controles é que você tem né se você ligar todos os controles a 1000 fica mais manca que as 600 para andar ela fica mais confiável do que uma 600 para andar com todos os controles ligados então aí o cara pensa assim se o que vende não é o que está na pista porque para as concessionárias não é interessante vender para a pista para a pista o cara tira a placa o cara tira tudo anda até moer né eu penso diferente mas o cara anda até moer é interessante assim ah a moto está em primeiro olha lá está não sei o que porque o cara vai analisar e fala assim puta eu vou comprar uma Kawasaki porque ela está andando em primeiro só que tem quais de moto também sabe que a moto que está em primeiro não tem nada a ver com a moto que está na concessionária então se você se basear com o que está acontecendo lá em primeiro não tem nada a ver com o que está acontecendo na concessionária você compra você fala assim poxa mas eu queria que minha moto andasse igual não vai andar porque ali você tem tudo é all in aqui não então meu é é o seguinte vamos lá mano o trânsito é muito tesão porque eu tenho que ficar pensando aqui vai velho o cara já te deu sete passagens burro filha aí me dá a minha me dá a minha me dá a minha nossa obrigado o cara que está andando na rua você acha que o cara quer andar de mil ou quer andar de 600 quantas vezes você olha e quantas vezes você olha esquece o cara que porque o certo é você pegar né 125, 150 lá vir no degradê e aprender ainda então não sei o que mas isso faz 10% dos motociclistas que querem aprender geralmente o cara sai da quarta série já vai pra faculdade da faculdade o cara já está no doutorado e já tal o cara não sabe falar nada porque ele pula todas as etapas da vida mas assim o cara fez tudo isso aí entendeu o cara já está no doutorado é que você não pode você tem que passar pelos outros mas na moto não tem essa questão então você pode comprar eu quero ter uma mil hoje você vai lá e compra uma mil acabou não tem tipo passou por você não tem você pode comprar uma mil e para os caras que estão na rua é o cara quer ter uma mil caralho tipo porra chegar numa milzinha tal presença o cacete o cara vai chegar na 600 o cara vai chegar na uma mil porque impressiona o cara pode ser um pé no cabaço mas impressiona chegar na uma mil as pessoas querem são puro status então talvez as 600 ela entre em extinção aguardem porque você pode ver que não tem o futuro das 600 não é promissor não pode reparar todas estão brigando para a cilindrada mais alta ou ele não entra em campeonato ou ele não sei o que não sei o que lá então provavelmente elas com o passar do tempo pô porque você vou colocar uma 636 controle de tração lá 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 beleza aí você pega uma ZX10 2012 que de repente tem uma promoção pelo mesmo preço de uma 600 você vai comprar qual? vai comprar uma 10 então e tem todos os controles que tem então tipo assim você ligou você está entendendo? é isso eu penso nesse nesse sentido aí pode até colocar sua opinião embora o que você acha do que eu falei pô acho que bacana acho que talvez não porque pensando por isso existe outras visões você pode falar sua visão só que é um estou colocando é um assunto que meu é o que eu acho assim olhando analisando o mercado em si tá mas você pode ter uma outra visão e pô fala aí o que você acha puta eu acho que você tem as eu acho fala aí vamos trocar uma ideia trocar uma ideia tipo eu talvez não vou responder que eu não estou tendo mais tempo de responder comentário tá me perdoa mas pô vocês batem um papo aí embaixo o calaco dá aquela interação de canal que é da hora né eu acho que é muito válido isso aí